Mano, olha pra isso, 6 da manhã, tá parecendo que é a janela daqueles carros que dormem na chuva Só pra você ver o tanto de frio que tá acontecendo Fica de novo, fica uma vez, fica de novo, se você ficar cansada, você não é assim, para um pouco, para um pouco, fica uma vez, fica de novo Bonjour, seguinte, eu estou começando mais um vídeo aqui no canal E o nome desse vídeo, como vocês estão vendo, eu vou dar conselhos amorosos e tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que são leigas no assunto, quando o assunto se trata de amor Eu também sou leigo, namorei duas vezes e estou no meu segundo relacionamento agora E é isso, vamos lá para a primeira pergunta do nosso queridinho menino, Pablo Zizi Já começou aí, Zizi Oi, eu gosto de uma menina da minha sala, eu ia pedir para ela ficar comigo, mas se eu fizer isso, o primo dela vai me bater O que eu faço, 11 anos, pelo visto ele tem 11 anos Bom, meramente vai estudar, crescer, compartilhar Por que eu falei compartilhar? Desenvolver uma vida, um futuro, para depois você com 11 anos pensar em namorar Eu com 11 anos estava brincando de carrinho na porta de casa, meus vizinhos roubavam meus carrinhos Segunda pergunta, nossa, lá vem texto Olá, eu e minha namorada estamos passando por um momento difícil A gente ficou juntos por 4 anos Eu fui o primeiro namorado dela e ela minha primeira namorada Mas depois de um tempo para cá, aconteceu uma briga feia entre a gente E nós se separamos definitivamente Bom, o dia não passou, eu conheci outras garotas e ela começou a namorar novamente Até que um dia ela me viu numa festa e caiu a ficha de que eu sou o homem da vida dela Eita, tchau, homem convencido Ela terminou o namoro de pouco tempo e pediu para voltar comigo E como eu também amo ela A gente voltamos, a gente voltamos Nós voltamos, a gente voltamos Nós voltamos, enfim Mas não tem a mesma coisa a partir do momento Se você ama muito ela, você não tem essa necessidade Não tem essa lógica do seu cérebro estar fazendo comparações de antigamente e de atualmente Para mim, está sem nexo isso aí Ou você ama do jeito que ela está hoje Tipo, você perdeu uma temporada com ela Mas você não a perdeu definitivamente, como você falou Cara, mano, esquece isso aí Aproveita o presente com a tua namorada Aproveita como é que ela está hoje Se bem que tem 8 meses atrás Mas vocês estão juntos, né? Mas isso aí, vamos para a outra Meu namorado me irrita em um nível surreal Mas amo tanto ele Tenho vontade de socar a cara dele Mas ele é tão fofinho, meu neném Enfim Qual o segredo para acalmar na hora do ódio? Detalhes, estamos planejando o nosso casamento Poxa, de casamento e que Um quer, outro não quer Tenho 20, pode falar meu nome Luana Carvalho Nossa, você está planejando o seu casamento Com 20 anos de idade Se bem que nossos avós casavam com 15, 12 Minha mãe me casou com 13 Uma técnica que meu amigo que estudou adonto, ele me falou Mas eu acho que essa técnica serve para todas as pessoas Quando você estiver realmente muito estressado É falar fuma um cigarro Mas não fuma um cigarro Porque fuma um cigarro, você sabe Casar câncer, vicia, etc Você simplesmente estica as suas mãos Bota ela lá no alto Expira Expira Em menos de um minuto você já estará renovadíssima Vamos lá Olá, eu estou ficando com minha melhor amiga Adeus meses Ela é minha colega Olá Eu estou ficando com minha melhor amiga Ela é minha colega Eu peço ela em namoro Cara, olha Primeiro aí que você não sabe se ela é sua colega Ou se ela é sua amiga Agora você que já quer ela como namorada Se decide primeiro, né Aí é um problema com você Se decide, irmão Bom, a última pergunta Esse cara aqui, William Cosme Ele, eu vi esse comentário Mas ele, tipo, falou Sabe, muito, tipo, no desespero Me ajudem Em várias exclamações Bom, queria ajuda de vocês Eu estou apaixonado em uma mina Só que essa mina, né Minha maior Aquela música de show do seu Jorge Só que quando comecei a conversar com ela Estava tudo normal Só que comecei a mentir Nas conversas com ela E não me revelei Por inteiro Que faça Já menti demais Gente, ainda estou com medo Que eu possa ter estragado tudo Um abraço 16 anos Gente, só pedi a ser criança Mano, você já começou mentindo Fudeu, já acabou Esquece Minha mãe é uma fofa Eu mandei essa foto aqui pra ela De que eu estava toda engomadinho De coisas e tal Fazendo um Neblina na janela Nossa, que álgebra A janela embaçada Ela está falando aqui É, mulher Tudo isso é frio Mãe, eu estou trabalhando, tá? Para de me mandar mensagem Porque eu não posso mexer no seu celular Esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não esquece de deixar o seu like Por enquanto Os vídeos vão ser escuros sim Porque eu ainda não tenho uma lâmpada Que bota aqui da frente Toda aquela coisa Mas em breve Eu prometo que comprar Assim que eu entrar num trabalho Assim, em São Paulo Eu vou comprar essa lâmpada Que é um aparelho Enorme, assim Cheio de luzes É ótimo pra tirar foto E eu soube que ele Contra baratinho Valeu As minhas redes sociais Estão passando lá embaixo Beijos E tchau